É o Fabinho que corre, vamos ver. Orquídea negra. É o Fabinho, o Fabinho que vai correr a Independência do Espigão. Olha aí. Fabinho novamente. É uma atitude maravilhosa do... Aconteceu ontem. Entre amigos aí. Teve um problema ontem, né? Problema que eu digo, que a Independência caiu. Agora é impressionante que égua boa essa, né? Que ela acabou caindo de nota ontem na prova de campo e por boa que foi... Recuperou hoje, né? Recuperou hoje. Chegou os metais. É isso aí, vamos lá. A Zé na negra de um lado, com o Daniel. Momento tenso aqui. Última dupla, gente. Penúltima. Penúltima. Vamos lá, Orquídea negra, Mapote de um lado, Independência do Espigão de outro. Daniel e Fabinho, dois craques do freio de ouro. Daniel vai pra cima. Tá rápido desde o começo. Saiu pra Orquídea. Conseguiu retomar, bela corrida. Orquídea do Recanto Crioulo e vem chegando o Fabinho Teixeira com Independência do Espigão pra fechar junto em... E lembrando vocês... Alto compasso. Sandro, lembrando vocês, todos nós que estamos aqui, o pessoal que tá em casa, o Fabinho vem correndo a pega que tem primeiro. Sim. Então, ou seja, a responsabilidade dele é confiança do Daniel com o seu colega. É perfeitamente. Só isso, só acontece... Só acontece na casa da Crioula, isso. 9, 9, 9 pra quem, Cláudio? Pra Independência do Espigão. Independência do Espigão. 25 a mais pra Preta, pra Orquídea do Negra, Mapote. Ponto 25, né? Mais uma vez, o Fabinho cedeu 25 pro... Pro patrão. Pro patrão. Muito boa. Isso aí. Certo, perfeito. Ao mesmo tempo que a gente ri, a gente fica ansioso e tenso também, porque é o momento da decisão final aqui do Freio de Ouro das Fêmeas. Tá todo mundo aqui em alta tensão. Vamos lá. Última corrida pra Orquídea Negra, Mapote. E Independência do Espigão. Independência do Espigão, atual campeão do Freio de Ouro. Se houver um encaixe, se houver um encaixe aí é garantia de um dos freios. Ah, sentou no vilho. Menos um ponto pras duas ergas. Eu acho que é pras duas. Saiu ali pro lado do Daniel, né? Mas, sempre lembrando que isso já começa a ser, não é aqui na boca, não. É lá atrás, né? Lá na porta que já começa a ser avaliado. Exatamente. A docilidade... Independência do Espigão, menos um ponto de placa e água gateado. Independência. Ah, então... Correto. Pra isso tá... Dá uma dificultada aí. Na linha da boca do Brett, na soltada do Brett, o vice-presidente técnico Vinícius Freitas, atento e fazendo toda a conexão com os jurados da informação. Perfeito. Vamos pra mais uma tentativa. Estamos... Que emoção, hein? Haja coração. Estamos a três corridas de boi de sabermos a grande campeã da temporada. A Freio de Ouro 2019. Independência montada pelo Fabinho Teixeira à direita do nosso vídeo. E a Orquídea Mapojo à esquerda com o Daniel Teixeira. Dominado no vídeo, um dos freios. Ai, que paleteado. Eita. Fabinho passou a raio. Já na saída da boca do Brett. Vem... Um paleteado e vamos juntos. Agora ele ganha do patrão da irmã. Agora é determinante. Pra encerrar com chave de ouro a apresentação das duas éguas aqui. Que alívio do Fabinho. Que alívio do Fabinho. Agora ele vai ganhar do patrão. Não sei não porque ele tinha um ponto a menos, né? Exatamente. Olha lá. Bonita a imagem. Emocionante. Parabéns a essa atitude. Que gesto bacana dos dois colegas. Primeira nota, independência. 8,5. 8,5. Aí, o patrão dele.